Eu quero que você que está bem aí no conforto da sua casinha, imagine um pedaço de madeira sendo entregue às mãos de um artesão. De pouco em pouco, durante bastante tempo, ele vai esculpindo nessa madeira crua um objeto que ganha forma, que ganha curvas, que ganha expressões. Vida. O que esse pedaço de madeira tem em comum com a borboleta e com você, que há anos procura ser uma pessoa melhor, agregando novos valores e novas experiências? Eu digo, a metamorfose, que é essencial para uma vida melhor, para a nossa evolução, é a nossa adequação. Deveria ser pré-requisito em alguns pedaços de pau que estão ressecados aí e oco circulando por aí. Você já se transformou? Não? Então, vamos dar um empurrãozinho. E para isso, olha que coisa mais linda, eu convido os atores. A Bete Odorgan, que está aqui do meu lado, olha que coisa mais linda. Obrigado, Bete. Obrigada a você. E o nosso já parceiro, o zero e vezeiro desse programa, que é o Roberto Aduin. Obrigado, querido, por estar aqui com a gente mais uma vez. Obrigado, Bete. Sempre um prazer. Nós agradecemos. Bete, você e o Roberto, você me contou agora, são marido e mulher nesse texto, um espetáculo do Marcos Barbosa, com a direção do Bruno Guida, né? Que faz a plateia ir do riso às lágrimas. Isso é difícil, nesse ofício de vocês. Em diversos momentos isso acontece. A estética desse espetáculo parece que tem inspiração no século XVIII mesmo, né? É isso. Não, em termos... Porque é um melodrama francês, né? Sim. É, o espetáculo... Pode falar, fala. É, o espetáculo escrito pelo Marcos se passa numa cidadezinha qualquer do interior. E quando o Bruno dirigiu, ele optou por fazer uma homenagem ao melodrama. Então, lembra muito o circo-teatro, aqueles espetáculos de circo-teatro. Foi o início de tudo. É, nós temos essa atmosfera, temos um músico ao vivo tocando uma sanfona. E tem essa proximidade com o circo-teatro, com aquele melodrama em que havia grandes reviravoltas, revelações em que o público ria, chorava. Nós experimentamos o espetáculo por aí. Ai, que coisa... Que não diria, Beto, que seja nem experimental, porque, puxa vida, isso... Não século XVIII, até pra trás já se fazia isso, né? Sim. Século XVII, século XVI. Estamos num palquinho com ribaltinha, com tudo. Ah, e que as ribaltas eram com velinhas, né? Antigamente, né? E as novelas hoje são as grandes herdeiras, né? Sem dúvida. Dessa linguagem, né? Porque, olha, eu vou dizer, qualquer folhetim, se não tiver exatamente no trilho as coisas que devem existir, vai ser um fracasso. Verdade. O bom, o mal. Sempre a coisa maniqueísta. O rico, o pobre. Sempre a história de alguém que é filho de alguém, mas que ninguém sabe, e de repente... Enfim, são os clichês que dão certo. E no meio do caminho, uma grande revelação. Exatamente. E nós estamos com um espetáculo que trabalha com essa linguagem, e é um espetáculo muito humano, porque não adianta você também experimentar a linguagem, não adianta você ter uma estética, se você não fala de pessoas. Ah, claro. E a simplicidade que ele tem, a delicadeza que é tratado, esse texto que é maravilhoso, que é do Marcos Barbosa, que é de Fortaleza, se não me engano, né? É, ele está em São Paulo. Conta um pouquinho do enredo, você já começou a falar? É, desculpa. É assim, é um casal. Se pode, né? Algumas coisas. É o que pode, é o que pode. É um casal que espera a volta de um filho que... o filho sumiu há 20 anos. E aí vai ser o dia do reencontro com a mãe e com o pai. Que ele volta meio transformado, é uma... aí que está a grande coisa do espetáculo. Mas é muito emocionante. E temos assim, no início, a gente até coloca como primeiro ato, temos a vizinha, da comadre dela, que é feita pela Lilian Blanc. Grande atriz. Grande atriz. Excelente atriz. E aí vai encaminhando, aí chega, tem o encontro do filho com a mãe e depois o encontro do filho com o pai. E a volta da vizinha. E eu acho que é o máximo que a gente pode falar e por aí. O filho é interpretado pelo Dagoberto Feliz, que é um ator também maravilhoso e que namora esse texto há mais de 10 anos. Olha. Agora eles conseguiram finalmente concretizar o projeto. E é uma história assim, que afeta todas as pessoas, todo mundo que vai assistir sai sensibilizado porque em algum momento da sua vida viveu alguma coisa próxima ou conhece alguém que viveu. O problema humano só muda de endereço. É. No caso até cronológico, de repente as coisas que a gente fala lá da época do circo teatro... Sim. Enfim. Sim. Agora, minha pergunta é, você está curioso? Está curiosa? Está aqui, resolve tudo isso. Avental todo sujo de ovo. Até o dia 15 só de dezembro, portanto, corra. Sexta e sábado às 21 horas, olha que horário nobre. Domingo às 19 horas. Você vai me dizer, aonde? Eu te digo, no Viga Espaço Cênico, que fica na Capote Valente, 1323 em Pinheiros. Vou repetir. Avental todo sujo de ovo, encartado dia 15 de dezembro, sexta e sábado às 9 da noite, domingo às 7 da noite, no Viga Espaço Cênico, na rua Capote Valente, 1323 em Pinheiros. Ao lado do metrô Sumaré. Pronto, fica mais fácil assim. Mais fácil ainda. Perfeito. Bom, agora para o nosso papo aqui. O próprio melodrama fala da transformação sofrida por Moacir, que retorna à sua cidade natal depois de 20 anos. O texto, mais ou menos, passaram para mim para eu poder comentar aqui. Essa é a história. É, lógico. Impossível de a gente não se lembrar do Raul. Do Raul. Canta, Raul! Conheci o Raul, tive essa oportunidade. Eu sei. Mas acredito que todos nós somos, de fato, metamorfoses ambulantes. Vocês conhecem pessoas que continuam iguaizinhas há décadas? Parece que não evoluíram em nada. Ou não? Eu acho que a vida já leva a essas mudanças, eu acho. Será que tem gente tão radical que nunca? Não sei, não me lembro assim. Eu acho que tem algumas pessoas mais radicais do que outras, que são mais avessas à mudança, têm medo de mudar. Olha, eu acho que renovar ou morrer. Eu prefiro renovar. Sim, sim, por favor. Com certeza. Eu acho que esse é o tema de muito sofrimento ali. Ou seja, a bonitinha que, infelizmente, quer mudar o bonitão para o namoro dar certo. Eu vou até... Eu não sei se vocês acreditam nisso, mas... Vocês acham que as pessoas mudam em sua essência? Eu digo, as pessoas são o que são. Não mudam. Elas podem melhorar, podem piorar, mas na essência não muda não, meu irmão. A tendência é sempre piorar. Isso é a experiência vivencial mesmo do tio Rony. Porque não mudam. Mas piorar, você acha? Ah, sim. Numa relação, por exemplo, se depois de uma conversa, depois de trocar ideia, depois de não sei o que e tal, não deu certo, a tendência é piorar. Ah, sim, numa relação, sim. Sim. Eu acho que é isso. E ninguém muda ninguém. Eu acho muito difícil. Lógico que não, médico. Mas ninguém muda ninguém, não é? Não, não há como. Não há como. Mas você vai mudar uma pessoa. A mudança, ela é intrínseca. Ela é alguma coisa que acontece internamente com o teu amadurecimento, valores que você vai transformando com o tempo. Agora, ninguém pode te obrigar a isso. Não é... Eu acho que a gente mesmo, com a vida, você vai sendo mais tolerante. Você vai se melhorando, não é? Não é que alguém vai te mudar. É, não vai. Porque qualquer mudança de fora, ela é falsa, ela é artificial. Olha, eu vou dizer, a gente até às vezes se acostuma, para não dizer, passa a gostar dos defeitos do outro, dos defeitos do amigo, dos defeitos da companheira, do companheiro. Você passa até se acostumar a gostar dos defeitos, sentir falta do dia que não tem aquele defeitinho, aquele deslizezinho. Não sei, eu acho que é por aí. Mudar não muda, não. Você tem toda a razão. Agora, eu sempre comparei mulher a borboleta, pelo seguinte. Durante o dia, elas vão se transformando, né? Falando da metamorfose, que é o nosso papo hoje. Ela acorda parecendo um leão, daqui a dia vira empresária, aluna, mãe, fama fatal, e essa coisa de observar a mulher se modificando, Roberto, durante o dia, instiga você ou não? Eu acho que é fantástico esse poder que elas têm. Eu não sei nem se é durante o dia, acho que no mesmo momento, veio agora aqui, fico imaginando uma mulher concentrada no seu trabalho e de repente tem que atender o filho, por exemplo, se estar em casa. A mudança de comportamento dela é instantânea, não é assim, de um trabalho para atender um filho. Acho que é fantástico. O clichê que eu uso muito aqui no programa já está surrado, mas é muito simples. Nós, homens, Roberto, se mascarmos chiclete e andarmos, vamos cair. A gente não consegue fazer duas coisas em um tempo. Ou você masca o chiclete e você anda, se fizer duas coisas você cai. Mulher não. Ela é multifacetada, ela é plural, ela tem... Impressionante. Céfala, sei lá o que, consegue. Eu não. E agora, essa transformação acaba se chocando com a tradição, porque tantas pessoas ao nosso redor, você mesmo falou, são avessas mudanças, não é, Bete? E que, na maioria das vezes, são absolutamente necessárias. Sim. Se você não comer, não come nenhum jeito. Ah, por favor. Eu acho que a mudança, ela faz parte da natureza, né? Você mesmo começou falando do tronco, de tudo. A natureza se transforma, nós nos transformamos. Se a gente não aceitar isso, a gente morre em vida. Claro. Morre em vida, né? Claro. Agora, há mudanças mais radicais e mudanças menos radicais. Então, eu acho que ter a sabedoria de também entender quando você muda e quando essa mudança não é necessária, também é importante. Você tem valores, esses valores são... Tem que ser inalteráveis. São inalteráveis. Outros podem ser transformados. Eu acho que a arte transforma muito, né? A função da arte também é promover esse deslocamento constante. Claro, claro. Isso que é bonito na vida. É, porque... Senão... A vida é que imita a arte, não é o contrário, não. Né? É. Senão... Nossa, é bonito isso. Por favor. Por favor. Obrigada. Olha que coisa, meu Deus do céu. Lindo, lindo. As cores maravilhosas. Maravilhosas. E bom. Muito bom. E bom. Muito bom mesmo. Aí mandou mesmo. Bem, viu? Muito bom. Por exemplo, mudar a cor do cabelo, vocês menininhas. Mudar de sentimento. Derrubar um preconceito. Vamos dizer, aderir a um novo estilo de vida. Tem gente até mudando a cor do olho. Exato. O que vocês não mudariam de jeito nenhum? Na gente? É. Fisicamente? É. Fisicamente? Fisicamente, emocionalmente, sei lá. Mudança é uma coisa tão ampla. Eu não mudaria a minha profissão. Eu também não mudaria a minha profissão. Eu não mudaria meus valores éticos, que eu acho que são valores que durante a vida a gente vai adquirindo. Fisicamente, acho que também, acho que não mudaria muita coisa. Não sei. Acho que não. A gente aprende a conviver. Eu acho que é. Exatamente. A gente convive, eu estou bem comigo. Está bem? Como é que você está? Está lindo, não está? Está. Imagina que não. Aí eu fico vermelho e aí é uma outra mudança. É de vergonha. Agora, o que você acha que as pessoas deviam mudar? Para ontem, assim? Preconceito. Tá. Isso é uma coisa que me incomoda profundamente. Inclusive, na peça, a gente não fala disso diretamente, mas ela tangencia isso com muita propriedade. Eu acho que não aceitar o outro, na sua diversidade, é alguma coisa que nós devemos mudar. Intolerância. A falta de respeito, é desonestidade. Que é a tônica da vida atual, né? É. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Para quem espera ver o mundo de todos os irmãos, se é o nosso caso aqui. Sim. Fala-se muito, mas na prática isso não acontece. Agora, eu não sei, sabe? Existem tantas coisas que devem ser, a atitude comportamental do homem moderno, essa maluquice da competição, do consumismo, dos valores pouco sutis, bobagens, coisas materiais. Claro que a gente vive num mundo material, mas pode ser desse mundo sem ser dele também, né? Quem é que não gosta de um conforto, de uma alegria, de uma roupinha bonita? Tudo bem. Sim. Mas viver em função só disso, pelo amor de Deus, socorro. Quanto tempo eu tenho, Andréia? Três minutos, meu Deus. Já? Pouquinho. Então, uns 20 minutos aqui. É. Quando é que vocês conseguem ser totalmente diferentes num único dia? Vocês dois. Ah, eu acho que se eu saio de casa e pego um trânsito, eu fico totalmente diferente do que eu estava em casa, por exemplo. Isso eu acabei de passar agora. Eu também. Nossa. Duas horas no Morumbi aqui. Duas horas. Duas horas. Impressionante. São oito quilômetros. Nossa, não era pra ser. É, mas... Agora, no palco também, né? No palco. Eu acho que isso tem a ver com o que o Arduin falou de não querer outra profissão. No palco, nós temos o privilégio de mudanças, assim, absolutas, radicais, em questão de minutos, né? Você sobe no palco e você pode ser qualquer coisa. Isso é uma experiência... Maravilhosa. Maravilhosa. Gostaram? Maravilhoso. Muito. Eu vou provar o vinho. A gente está falando. Vica, eu vou dizer uma coisa pra você. Você é insuportável. Me imagina assim. Eu gosto de pegar aquele tartar de banana ali, que eu quero... Eu como muito em função também da sua beleza. Mas, olha, sensacional. Maravilhosa. Parabéns. Gostei muito. Maravilhosa. Todos nós gostamos. Muito obrigada. Muito bom mesmo. Essa bonitinha, ela assina a carta da cozinha do Rodó. Essa é a Vica Moretti. Ela assina a cozinha do Rodó, que fica na Pascual Vita 329, em Pinheiros. É isso, meu irmão? É isso. 3032 7517, o telefone dado. Isso é super maravilhoso. Maravilhosa. Maravilhosa. Obrigada. Maravilhosa. Bom, eu vou querer muito aquela sobremesa. Está bonita. Nós vamos nos divertir. O programa vai acabar, a gente vai continuar jantando aqui, está certo? Eu queria mudar uma coisa. Eu queria ser menos gulosa. Ah, bem-vindo ao clube. Mas, olha, eu vou dizer uma coisa, Méti. É o único prazer que você pode ter três vezes no mesmo dia. Não é verdade? Ou mais. No mínimo, ou mais, né? Licença. Obrigado, meu amor, por ter vindo. Muito obrigada. Muito sucesso para vocês dois. Obrigada pelo convite maravilhoso. Por favor. Ô, Beato. É sempre bom estar aqui. Obrigado, querido. Obrigado. Então, bom apetite. Muito obrigada. O programa vai acabar. Eu quero agradecer a sua companhia nessa noite de hoje. Viu, minha bonitinha? Você também, bonitão? Desejar a você que vai trabalhar ou ficar em casa amanhã um ótimo feriado e dizer que a gente se vê. De qualquer maneira, amanhã às 10h e 10h. Agora você vai ficar com o programa A Máquina, que o Carpina já está te esperando. Um beijo. Até amanhã. Eu prefiro ser essa metamorfose.